Feliz Ano Novo! Oi, eu sou a Sofia de Náxia de Cultura e eu desejo um feliz 2017 para vocês. E o que eu quero para o meu 2017? Que eu fico mais fracissiva, não esqueça meu solo e aprenda mais coisas. Tchau! E aí, eu vou mostrar um pouquinho do que eu aprendi em 2016. Você que é assim, vem comigo! E aí, eu vou mostrar um pouquinho do que eu aprendi em 2016. Então galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, se inscreva no nosso canal de Dinastas do Futuro E deixe seu like, se inscreva no nosso canal de novo e ative o sininho da notificação para você ficar aprendendo todos os nossos vídeos de Dinastas do Futuro Um beijo e até o próximo vídeo, tchau! Olá gente, tudo bem com vocês? Espero que sim Hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre o ano novo Bom, primeiro de tudo eu quero agradecer meus familiares, meus amigos e para todos vocês que estão assistindo esse vídeo Eu também quero dizer um feliz ano novo para vocês Para quem não sabe, eu tenho um sonho, eu faço ginástica rítmica, então o meu sonho é crescer cada vez mais E eu espero que o ano de 2017 seja melhor do que o ano de 2016 E eu vim aqui cantar um pouquinho de uma música para vocês Feliz ano novo Que tudo se realize Para o ano que vai nascer Feliz ano novo Beijo! Eu desejo a vocês um feliz ano de 2017 Que esse ano venha com paz, saúde e muita reação Eu desafio a vocês a fazer isso daqui em 2017 Gente, eu vim desejar um feliz ano novo Que o ano que vem seja muito legal Um beijo, tchau, tchau! O que eu desejo para o ano de 2017 É paz, amor, carinho, igualdade, muita alegria Muitas festas, que a gente saiba aproveitar mais o ano que vem Com menos corrupções, com mais vontade de ajudar Que a gente melhore o nosso comportamento Com as nossas famílias, com nossos amigos, com qualquer um Que a gente nunca perca essa amizade Derejo muita união, muita fé, muito esperança Que somente aí tem intenções boas E que abra mais oportunidade para as pessoas da comunidade